Se você tem ou está próximo de completar 30 anos, provavelmente deve se lembrar dessa propaganda da Parmalat. E se caso você torça para o Palmeiras, também é bem provável que você já tenha ouvido falar ou se recorda da famosa era Parmalat. O período em que o time ganhou alguns dos seus títulos mais importantes. Mas hoje em dia, pouco se escuta da empresa. O que nos leva a seguinte pergunta. O que aconteceu com a Parmalat? Como uma das maiores empresas de alimentos do mundo, com mais de 36 mil funcionários, foi a falência. O que será que causou a quebra da Parmalat? Foi pensando em responder essas perguntas que fizemos no vídeo de hoje. Investigamos a fundo o que levou a empresa italiana à ruína. No que foi considerada uma das maiores fraudes contábeis da história. E explicamos os bastidores por trás do rombo de 14 bilhões de euros. Que causou a falência da Parmalat e levou seu fundador, o todo poderoso Calisto Tanzi, à cadeia. Mas antes de eu te contar essa história, por favor, não se esqueça. Já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios, você encontra aqui no Curioso Mercado. O vídeo de hoje foi patrocinado pela imersão G4 Traction do G4 Educação. E a gente queria agradecer a eles bem rapidinho aqui por isso. O G4 Traction é um programa presencial voltado para empresários que querem tracionar o seu negócio e acelerar o crescimento através de liderança, cultura, processos, venda e growth. Além de aprender com mentores com muito track record, você também irá se conectar com empresários de diversos setores para encontrar soluções, trocar experiências e fazer negócios. Se você é sócio, fundador ou CEO e quer sair do operacional para focar na estratégia do seu negócio e aprender as metodologias, ferramentas e práticas utilizadas pelas empresas que mais crescem no mundo, clica aqui no link da descrição e faça uma inscrição para participar do G4 Traction. Famosa pelo presunto de Parma e pelo queijo parmesão, além de ser a cidade onde a gigante do setor de alimentos Barila foi fundada, Parma é mundialmente conhecida por ser a capital gastronômica da Itália. Foi nessa cidade, com menos de 200 mil habitantes localizados no norte da Itália, que a história da Parmalat teve seu início. Em 1961, o jovem Calisto Tanzi, com 22 anos de idade na época, abandonou a faculdade para tocar o modesto negócio de presuntos e massas de tomate da família, logo depois da morte do seu pai. Ambicioso, Calisto rapidamente decidiu expandir os negócios. E a sua principal aposta foi no mercado de laticínios. Especialmente, depois que descobriu uma tecnologia de uma empresa da Suécia, a Tetra Pak, que revolucionou a maneira como o leite era envasado, distribuído e consumido. Nascia assim a Parmalat, cujo nome é a combinação de Parma, a sua cidade natal, com a palavra latte, que significa leite em italiano. Com a embalagem da Tetra Pak, que fazia com que a validade do leite fosse significativamente maior que seus concorrentes, logo a Parmalat começou a ganhar força no mercado. E a marca começou a ficar conhecida não só em Parma, mas como toda a Itália. E para fortalecer ainda mais a marca, a Parmalat passou a investir pesado em patrocínios esportivos, como a Copa do Mundo de Ski, em 1975, e a equipe de Fórmula 1, Brabham, de Nick Lauda, e posteriormente, Nelson Piquet, na década de 70. Com um produto inovador e uma estratégia de marketing certeira, nos anos 80, a Parmalat dominou o mercado de laticínios na Itália, com um market share de 55%. E não demorou muito para o mercado italiano ficar pequeno para as ambições de Calisto, que deu início à expansão internacional da Parmalat. E assim como na Itália, a companhia dominou os mercados em que passou a atuar, atingindo market share de 90% em alguns países. Isso fez com que a fortuna e o prestígio de Calisto Tanzi aumentassem significativamente, tornando o empresário um símbolo de sucesso no meio empresarial italiano. Mesmo sendo a ver suas aparições, Calisto discretamente construiu uma gigante no setor alimentício, que se tornou o oitavo maior grupo industrial da Itália nos anos 90, período em que abriu o capital da empresa na Bolsa de Milão. Com seu império crescendo rapidamente, logo o empresário começou a diversificar os investimentos em outros setores, como o de turismo, com a criação da Parma Tour, que era administrada por sua filha, Francesca Tanzi, e a emissora de televisão, Odeon TV. Além das novas empreitadas, Calisto Tanzi deu um passo ainda maior no e-esportivo. E no início da década de 90, ao invés de apenas patrocinar times de futebol como vinha fazendo, ele resolveu comprar um time, o Parma, que foi dirigido por seu filho, Stefano Tanzi. No Brasil, embora com presença desde os anos 70, foi na década de 90 que a Parmalat teve seu maior crescimento. Por aqui, a estratégia de crescimento da Parmalat foi parecida com a utilizada na Itália. Muito investimento em marketing e diversas aquisições. No campo do marketing, a empresa italiana apostou pesado no futebol, ficando conhecida principalmente pelo patrocínio do Palmeiras, que durou entre 1992 e 2000, e resultou em diversos títulos para o clube paulista. Nesse período, que ficou conhecido como a Era Parmalat, o Palmeiras, que estava 16 anos sem ganhar títulos, ganhou o Campeonato Brasileiro em 93 e 94, o Campeonato Paulista em 93, 94 e 96, a Copa do Brasil e a Copa Marcos Sul em 98, e a Libertadores em 99. E além do Palmeiras, outro clube brasileiro que se beneficiou bastante com a parceria com a Parmalat, foi o Juventude de Caxias do Sul, que com o apoio da gigante italiana, chegou à elite do país em 95. Dois anos mais tarde, classificou-se para as fases semifinal do torneio brasileiro, que tinha dois grupos com quatro times em cada. Foi campeão gaúcho, invicto em 98, e em 99 conquistou a Copa do Brasil contra o Botafogo no Maracanã. Inclusive, tem uma história curiosa sobre a rápida passagem do lateral direito Cafu pelo Juventude, que durou apenas dois jogos. Em maio de 1995, Cafu foi apresentado como um grande reforço no Juventude, para a final do Campeonato Gaúcho. O lateral, que estava no Zaragoza da Espanha, estreou contra o Ipiranga de Erechim por 3 a 2, onde participou diretamente do gol da vitória. Mas o que os torcedores do Juventude não sabiam, é que a ida do lateral direita para o clube gaúcho, não passava de uma artimanha jurídica para o Palmeiras. Que era o principal interessado na contratação da atleta, e não queria pagar uma multa imposta pelo São Paulo. Só para você entender, quando o São Paulo vendeu o Cafu para o Zaragoza em 1995, o clube acrescentou uma cláusula, estipulando que o clube espanhol não poderia vender o atleta para nenhum outro clube paulista. E, se caso vendesse, deveria pagar uma multa de 3,6 milhões de dólares. E, para evitar pagar a multa, a Parmalat comprou o lateral pelo Juventude, e, logo depois, o transferiu para o Palmeiras, onde ficou por dois anos. Mas, voltando aos negócios da Parmalat, além da associação da marca com o futebol, em 1996, a empresa deu outra grande tacada de marketing no Brasil, com a icônica campanha publicitária, Mamíferos. A campanha foi feita pela prestigiada agência de publicidade da M9, de Nizam Guanais, e que, até hoje, é considerada uma das maiores campanhas da história. O leite Parmalat se tornou rapidamente líder do mercado, logo após o comercial ser vinculado. A campanha ganhou ainda mais projeção, quando, em 1998, foram lançados bichinhos de pelúcia dos mamíferos, segurando uma caixinha de leite. As pelúcias, que tiveram uma tiragem de 300 mil unidades no início da campanha, foram um sucesso tão grande, que a empresa teve que confeccionar 15 milhões de bichinhos no total. Além dos investimentos em marketing, a multinacional italiana também realizou diversas aquisições por aqui. Entre elas, as compras das empresas Batavo, Eti e Neugebauer em 1998. Embora a Parmalat tivesse operações em dezenas de países na época, rapidamente, o Brasil se tornou um dos mercados mais importantes para a empresa, representando 40% do seu faturamento global em 1998. Nada parecia parar o crescimento explosivo da Parmalat, o então símbolo do sucesso industrial italiano, até que a verdade veio à tona. Depois de quatro décadas construindo os maiores grupos empresariais da Itália, a família Tanzi era motivo de orgulho para a cidade de Parma. Tal qual os Agnelli, donos da Fiat e da Juventus, eram para Turim. Dessa forma, muita gente ficou chocada quando, no final de 2003, foi descoberto que a Parmalat estava envolvida em um dos maiores escândalos corporativos da história da Europa. O Império da Parmalat começou a ruir em novembro de 2003, quando os auditores da companhia apontaram algumas inconsistências contáveis referentes ao investimento da Parmalat de 500 milhões de dólares em um fundo localizado nas ilhas Caimã, o Epicurum. E, no mês seguinte, mais um problema. Dessa vez, ainda maior. No dia 8 de dezembro de 2003, embora a Parmalat tenha reportado um caixa de 4 bilhões de euros no balanço, a companhia não honrou um pagamento de 150 milhões de euros de um título. O que gerou muitas dúvidas no mercado. Afinal, se a empresa tinha todo esse dinheiro em caixa, não era só pagar os 150 milhões de euros? E é aqui que as coisas ficam ainda mais graves. No dia seguinte ao calote, a agência de classificação de risco, Standard & Poor's, rebaixou a nota de títulos da Parmalat para um mais baixo nível. Junk bond, ou seja, grandes chances de calote. Isso fez com que tantos títulos quanto as ações da empresa se espencassem, fazendo com que negociações fossem interrompidas. Foi nesse dia também que o fundador da empresa, Calisto Tanzi, renunciou o cargo de CEO. Mas a bomba viria mesmo no dia 16 de dezembro daquele ano, quando o Bank of America notificou os auditores da empresa, afirmando que uma conta de uma subsidiária da Parmalat nas ilhas Caimã, que supostamente deveria ter 3,95 bilhões de euros, era falsa. A notícia, que chocou o mercado, foi confirmada oficialmente pela Parmalat no dia 19 de dezembro. A fraude estava exposta. A Parmalat vinha maquiando seus balanços há anos. No dia 27 de dezembro, a Parmalat foi declarada oficialmente como insolvente e Calisto Tanzi foi acusado de fraude e preso em Milão, na Itália. No total, a fraude da Parmalat deixou um rombo de mais de 14 bilhões de euros, causando um prejuízo a milhares de investidores que possuíam títulos da empresa. Segundo as investigações, a Parmalat estava maquiando seus balanços desde 1990. E, em todo esse período em que a companhia reportou lucro, na verdade, ela teve prejuízo em 12 dos 13 anos. Dessa forma, com números inflados artificialmente, uma série de malabarismos financeiros e subsidiários em diversos paraísos fiscais, a companhia de Calisto Tanzi não tinha problemas em obter empréstimos bancários e emitir títulos para levantar capital. Segundo as autoridades, os recursos eram utilizados tanto para cobrir as operações deficitárias da empresa, especialmente no Brasil, quanto para cobrir os prejuízos dos outros negócios comandados por Calisto Tanzi. Inclusive, o próprio Calisto confessou ter desviado mais de 600 milhões de euros das contas da Parmalat. De acordo com o Wall Street Journal, mais da metade dos 14 bilhões de euros ou 7,4 bilhões de euros vieram de investidores que adquiriram títulos da Parmalat entre 1990 e 2003. O restante do valor, a empresa levantou com bancos italianos e estrangeiros. Calisto Tanzi foi condenado a 17 anos e 5 meses de prisão pelos crimes de fraude de mercado, falência fraudulenta, entre outras acusações. Em 2011, a Parmalat foi comprada pela gigante francesa Lactalis, hoje considerada a maior empresa de laticínios do mundo. Por aqui, a marca da Parmalat ainda esteve envolvida na polêmica da Laep Investimentos, que comprou a operação brasileira da empresa e deu um golpe de 5 bilhões de reais nos seus investidores. Mas isso, vamos deixar para outro vídeo. Já Calisto Tanzi, em janeiro de 2022, aos 83 anos que cumpria prisão domiciliar, morreu na Itália, vítima de uma pneumonia. Mas e você, o que achou desse escândalo envolvendo a Parmalat? Escreve aqui nos comentários qual outro caso de fraude você gostaria de ver aqui no canal. E se você gostou do nosso conteúdo, considera com carinho se tornar um membro do canal. Além de receber selos, conteúdos exclusivos, participados em enquetes e outros benefícios, você ajuda o Curioso Mercado a continuar produzindo conteúdo. Mas se você não quiser se tornar membro, você pode deixar seu like e se inscrever no canal, que é de graça. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no nosso canal. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.